Olá, bom dia! A palavra de hoje é de ensinamento em como devemos ensinar as nossas crianças. Ela está no livro de Provérbios, no capítulo 22 e no versículo 6, que diz assim, Ensine o seu filho no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então, às vezes você pode pensar que a Bíblia Sagrada é um livro simplesmente religioso, e que é um livro que só ensina coisas religiosas. Negativo! A Bíblia é um livro muito circular. A Bíblia é um livro 100% atualizado nos nossos dias. Se você não sabia disso, agora você está sabendo. A Bíblia Sagrada é um livro que é ensinada às pessoas que estudam direitos, porque há tantas leis justas que as pessoas que estão estudando direito as usam para poder adquirir conhecimentos. Mas hoje é sobre o caminho em que devemos ensinar os nossos filhos a andar. Aí você pensa que pode ser levar numa igreja, numa religião qualquer. É bom fazer isso, mas se você não quer ir em igreja nenhuma, em religião nenhuma, mas você deve ter ciência de que ensinar as nossas crianças é ensiná-las dentro de casas as práticas que os pais fazem. Se você é uma pessoa viciada no álcool, no cigarro, nas drogas, ou em qualquer outra coisa ilícita, ou até mesmo drogas lícitas, você tem a noção de que as suas crianças, elas terão a tendência de praticar os mesmos vícios que você. Porque você inconscientemente está ensinando os seus filhos o caminho do vício. Então, ensina o seu filho no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, não se desviarão dele. Você deve estar vindo de vícios porque você aprendeu com a sua família passada, você aprendeu com os seus pais, e aí você está praticando esses vícios, e as suas crianças presenciam você a fazer coisas erradas, a usar vícios ilícitos. E aí eles vão copiar o que vocês estão fazendo, porque os pais são os heróis dos filhos. Então, aquilo que você faz, aquilo que você é, normalmente as suas crianças também serão. Isso não é geralmente, porque há pais que fumam e as crianças nunca fumaram. Os meus pais fumaram durante anos, mas eu e os meus irmãos, nós nunca usamos cigarro, nunca usamos nenhum tipo de droga. Então, não é geral. Mas julgar pela sorte do geral ou do normal, o correto é nós deixarmos de praticar, é nós libertarmos dos vícios que temos e que não gostaríamos de que os nossos filhos também praticassem, é libertarmos deles o quanto antes. Porque se você continuar no caminho em que você está, um caminho de vícios, então os seus filhos terão toda a tendência de seguir esse seu caminho, e o pior de tudo é que você não terá autoridade para corrigi-los, porque foi você que ensinou dentro do seu lar o caminho que eles estão começando a andar. Então é aí que você vai se arrepender porque você não ensinou, porque você não deixou dos vícios que traziam malefícios à sua família. O álcool é um grande vilão de destruidor de famílias, as drogas também, e muitas outras coisas que as pessoas praticam. Mas o álcool é um deles, é algo que destrói a família por geral. A esposa é infeliz, o marido é infeliz, os filhos são infeliz. Em presenciar um pai alcoólatra, ah, mas eu não sou alcoólatra, mas todas as pessoas alcoólatras, elas começaram com o mínimo, elas começaram com bebidas sociais, e hoje já perderam a família por completo, simplesmente porque escolheram o caminho errado. Meu amigo, você ainda tem tempo de você ensinar os seus filhos o bom caminho, porque até então o caminho que você tem ensinado não é um caminho bom, caminho de vícios, caminho de práticas ilícitas, não é o caminho correto que você deve ensinar os seus filhos. Então, começa a olhar desde já aonde você pode melhorar para que você possa ensiná-los e eles crescerem pessoas sábias e passar o melhor caminho para frente, para os seus netos e daí por diante. Ok? Então, essa é a palavra de hoje para você olhar para dentro da sua família. Nos vemos aqui amanhã. Um abraço a você. Um abraço a você.